Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando que clique aí no primeiro link da descrição. Eu quero, se você correr é pior eu te pego. Mas leva a razão que eu pra ficar esperto. Eu não te mostro porque eles me chamam de relógio amarelo. E eu teleportando por cum. Curizadinha PT Full Halloween, cara. Mano, tô de leozão, cabeça de abóbora, tem anjo, ela tem... Mano, a galera toda, tá ligado? Tem, tinha mais, né? Tem mais heróis que tem skin de Halloween, mas a gente escolheu esses, né? Que é difícil de achar, essa é a true, mano, né? Porque a gente escolhe não, porque por mim não teria, né? Não teria alguns, não teria outros. Mas, né? Como a gente não escolhe, a gente tem que arranjar o pessoal nas horas e fazer. Então, estamos aí. Vamos ver. Faz tempo que eu jogo de pé de pano, cara. Faz, tipo, muito tempo mesmo. Mas tá bom, cara. Vamos lá. Tô com a Angelazinha, cara. Da hora que os dois sem skin Halloween. Então, meio que dá pra combate tranquilo, tá ligado? Ó. Ai, moça, quase que eu não peguei, velho. Meu amigo. Nossa, um segundo pra pegar o bagulhinho. Mano, olha o dano que eu dei nela, cara. Bote nela, velho. Nossa, tô vazando, cara. Tem uma galera aqui. Mais uma galera em peso, mano. Olha o dano que eu dei lá. Meu amigo. Nossa. Sorry, sorry. Tentei ajudar, tentei ajudar, né, velho? Cara, eu vi uma Lunox aqui. Fih, tinha até a galera lá do... Lá do top aqui, mano. Meu amigo. Fih, eu era onde a parça tá. Caraca, eu li a vida da galera, fih. Pessoal, eu saio até quito de vida, mano. Vou fazer minha jungle. Completei boa tita, vou começar com o machado de guerra. Por que machado de guerra, chato? Mano, porque... Vai me dar penetração. Vai me dar... Move speed também. Então, né. Eu tenho que parar de falar chinês. Não, chinês não. Mano, é chinês, cara. Não, velho. Mexicano. Chinês, não. Mano, esse cara tá morrendo, hein, velho. Esse cara tá morrendo, hein. Ele flechou, será? Tá? Opa. Oh, manito. Manito. Uh, será que ele volta aqui? Volta, né? Passar fome de kill. Que é killzita, né? Vou farmar, grudada. Vou farmar, que não deu muito bom isso aqui, não. Eu acho que o Leon Mordi... Precisa de farm, velho. Precisa sempre tá farmando. Mano, por que tem uma rafela... Meu amigo, por que tem uma rafela ali, cara? Aqui tem uma anja sendo solada aqui também. Meu amigo... Teremos que farmar muito aqui, mano. Cara, eles têm um cheeseburger, cara. E a gente não tem um cara que explode isso aí. A gente não tem um, cara. Ai, quase, cara. Nossa, gurizada, por pouco eu não peguei, velho. Nossa, cara, vai vir em mim mesmo, assim? Na maldade? Nossa, cara. Eu smitei muito cedo, velho. Meu amigo, que vacilo. Ok, mano. Eu acho que a gente começa a dar dano depois de completar o machadinho de guerra, velho. Eu acho que aí o jogo começa a ser mais clicável, podemos dizer assim. Eu acho, né? Vou farmar bastante. Bora ver, né, mano? O que vai dar. E depois do level 5 é mais tranquilo pra mim, porque eu consigo farmar as vezes do pessoal, né, cara? Roubar o farmzinho. Gostosuras ou travessuras? É verdade, né, cara? Dá pra matar alguém e manda isso. Se eu matar alguém, eu vou mandar, hein? Gostosuras ou travessuras? Vou mandar agora. Vou mandar agora. Gostosuras ou travessuras? Tem um cara me enruglando ali, velho, enquanto eu tava paradão. Caraca, a Rafaela botando pressão no Grokzão. Vai, Grok. Confio no seu potencial, meu amigo. O que eu mais confio é que eu quero terminar esse red aqui, mano. Filha da mãe. Nossa, mano. Eu não sabia que ele ia jogar o bagulhinho, velho. Eu sabia. Sabe como você sente? Você sente aquele arzinho de mina chata? Eu senti esse arzinho. Ó. Nossa. Filha da mãe, velho. Me deu slow. Ó, ó, ó. Pegamos um, hein? Ó. Eita, vamos pegar esse aqui também. Dale. Acho que eu pego o triple aqui, hein, gurizada. Dale. Triplezão, cara. Meu amigo. Cara, ó, foi sufoco, velho. Achei que eu morri ali, cara. Ó, vou mandar aqui. Então é travessura. Travessura, saca assim. Mano, sempre que eu vou escrever, esse cara me bate, velho. Então é travessuras. Olha ali, olha ali, ó. Que bosta, velho. Sou péssimo. Com criatividade. Ó. Será que eu já tenho ulti? Me, me, me. E... Mano, a sorte. A sorte. É que a nossa querida Angelazinha deu edge de panóis, velho. Então nós tava na roça, tá? Que aquele maluco me deu um smitezão sangrento ali. Que eu ia sangrar até a morte, manitos. E não é nem meme, mano. Deixa eu ver o farm do maluco de lá. Aí tá com o mesmo farm que eu, mano. E tá me dando uma ultana, velho. Tá louco. Cinco minutos já dá pra mim roubar o wave. Então eu vou aproveitar pra roubar esse top. Né? Já que os caras tá fazendo a... Mano, a Alunox saiu lá daqui do top. Pra ir lá fazer a turn com os caras, velho. Olha mais aqui, mano. Sai fora. Chama o farm. Chama o farm, velho. Dá pra levar aqui. Dá pra levar aqui. God, 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 God. Gurus, eu vou fazer machada sanguinária agora. Né? Que é fã importante no Léomurge. Pra dar aquele vampirismo God nele. Que ele fica na TF mal cota. Recupera a life pra caramba. Então é muito importante isso nele. Então por isso que a gente vai tá fazendo aqui. Eu puxo TF nesses caras aí, hein. Beleza, Terizão. Ó. Mano, cadê a Angela? 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 Caraca, Angela. Por que eles não estão em mim, mano? Caraca, por que eles não estão em mim, velho? Agora eu vou brigar pra essa turtle aqui, mano. Ok. Turtle em 5. Mano, eu não sei se compensa fazer turtle ou se compensa brigar com esses caras, mano. Nossa, quase que eu perdi meu cavalo, velho. Mano, quase que eu perdi meu cavalo, cara. Ah, manito. Pode me dar slow aí, mano. Pra eu te pegar, velho. Hehehe. Ó, peguei um God. Mano, agora tem que matar esse cara aqui, mano. Nossa, velho. Como não matou? Caraca, velho. Ai, ai, sai, 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 sai. Ah, velho. Não, não, cara. Meu Deus, velho. O Kuri me derretiu, mano. Bora brigar pra essa turtle aí, mano. Ninguém vai dar visão dela? Ninguém? Não tem ninguém fazendo. Coloquei, 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 coloquei. Tortuzita, tortuzita. Bora, bora, bora. Tortuguita, tortuguita. Docezinho, velho. Nice, tortuzinha na mão, Grisada. Put, Angela. 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 Por que a Angela não tem mim, cara? Aê, agora sim, Grisada. Acho que vai dar. Ou não, né? Opa. Opa. Caraca, velho. Meu amigo. Ah, velho. Nem ferrando, mano. A Angela demora muito pra voltar, mano. Tá louco. Mano. Os caras tá fazendo a minha jungle, velho. Não tem mais. Eu não tenho mais autoridade aqui, Grisada. Ó. Quase que roubaram a minha jungle. Mano, que dano fez que eu tomei? Ah, foi dessa maldita aí, velho. Menino. Maria. Se eu te contar. O que que esses meninos... Ó. Pega. Ah, mas não dá, mas não dá. É um bagulho... Ah, agora eu tô certo. Mas... Eu tô certo, mas eu tenho na TF, né, velho. Ah, que que adianta. Olha isso. Os logos também, velho. Meu amigo. Tá o 5 ali, mano. O pessoal não leva em brincadeira, não, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô quase completando desespero. Eu acho que quando eu completar desespero... Cola aí, então. Caraca, esse cara já vem em coma. Em mutirão, já. Vou segurar aquele top ali, gurizada. Acho que eles vão fazer Lord, mano. Não sei. Nossa, nem deu pra segurar. Sabe aí, sabe aí, sabe aí, galera. Vem aqui, mano. Não deu pra pregar travessuras gurizada neles, então, né. Trágico, trágico, trágico. O que você vai fazer aí, Grock? Esse cara tá fazendo Lord, mano. Eu nem consigo ver, mano. Não, então, não. Então, não teria ficado dourada. Eu acho que agora eles vão fazer. Que agora é o Lordzão dourada. Agora é o Lordzão parrudo mesmo. Tem o Lordzão que vem dar uma cabeçadona na parede. Que isso, cara. Ele... Ai, mano. Caraca, me prendo. Caramba, Angela, Angela. Ah, mano. Nossa, velho, ela demora muito, cara. Não dá. Vai, vai, vai. Segura isso aí, segura isso aí. Ai, eu perdi meu pé de pano. Não. Pega esse cara, não, velho. Ai, cruzada, GG, mano. Nossa, sério. Infelizmente, não teve como ganhar. Mas é isso. Pra não ter gostado, se gostou, já deixa aquele likezão. Comenta aí qual pt-ful você quer. E... Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.